Aqui, não há muito tempo atrás, eu vi um anúncio afixado de que uma certa campanha ia chegar na cidade. E a palavra do homem, o nome do homem, em letras bem grandes, ia de lado a lado dessa maneira. E na parte de baixo, em um cantinho, dizia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem embaixo no canto, está vendo? Eles tiraram toda a santidade de Cristo e a colocaram em algum homem, ou alguma igreja, ou alguma organização. Irmão, eu lhe digo, você pode passar impune com fascinação. Palhaçada de Hollywood, assim, e é pela igreja. Porém, na presença de Jesus Cristo, ele é aquele a de ser glorificado. Isso é correto. Agora, isso é a verdade, meu querido irmão e irmã. Não fique nervoso comigo. Apenas lembre-se que eu estou pregando para você. Eu desejo pregar como se este fosse o último sermão que eu alguma vez pregasse em minha vida. Eu desejo pregar cada sermão que eu prego como se eu fosse um homem morimbundo pregando a homens morimbundos. Minha luz está se apagando. A sua também está. E nós somos mortais morimbundos. E nós temos que encarar o Deus vivo algum dia destes. E seria melhor nós estarmos em profunda sinceridade sobre isto. E apenas em uma fascinação e se comportando de maneira repreensível. E se unir à igreja e ir aqui e ali a... E actuar desta maneira e daquela maneira. É melhor nós estarmos tendo antiquadas reuniões de oração em nossos lares. Estarmos clamando a Deus dia e noite. O dia está próximo. O tempo de dor. O tempo de angústia. A Bíblia disse um dia escuro e nós estamos vivendo nEle. Um dia escuro. E nós estamos vivendo nEle. Como que este grande homem desceu ali sob a emoção. Ele se uniu com os mornos. Com um fronteiriço. E pensou que ele estava fazendo algo grande. Pensou que Deus estava abençoá-lo. E não compreendendo que naquele exato momento ele estava trazendo todo este grupo com ele. E o quê? Nosso grupinho de Judá, de Judá aqui em cima. Desceríamos e nos uniríamos com os grandes grupos de Israel. Que povo poderoso nós seremos. Aí está você. E essa é a mesma linha de engano que o diabo está usando agora mesmo para trazer um anticristo. Simplesmente não certo quanto eu estou parado nisto. Nós uniremos nossos esforços. Nós não podemos fazer isso. Como pode dois andarem juntos exceto que estejam de acordo? Estes Estados Unidos estão fazendo o mesmo... A mesma experiência e o mesmo engano... Quando se uniram com a Rússia lá no passado... Naquele tempo eles estavam quase prontos para terem guerra e nos unirmos com a Rússia. E agora vem o que nós temos, não vem? Nós temos nossos aviões e todos nossos segredos e nossas bombas atômicas e tudo. Eles estão lá para nos derrubar. Eles têm os nossos aviões e todos os nossos segredos e nossas bombas atômicas e tudo mais colocado lá para explodirem em nós. A mesma coisa segue o espiritual. Então nós encontramos, depois que Jehoshaphat havia feito esta aliança e eles pediram um conselho... Agora observe, observe o mundo do lado de fora. Ele disse, claro, nós temos muitos profetas aqui. Nós temos um seminário cheio deles. Eles foram e tomaram os sujeitos que haviam sido treinados, que conheciam psicologia... Que conheciam tudo sobre isso. Eles disseram, venham agora... E nós estamos pedindo e consultando o Senhor. Todos eles, naturalmente, em suas mentes carnais, inchadas foram ali e disseram... Agora olhe... Nós sigam adiante. O Senhor está com você. E o Senhor vai lhe entregar aquele pedaço de terra ali em cima. Isso vai ser seu. Você vai fazer os sírios recuarem de uma vez. Você vai fazê-lo. Um deles até mesmo fez para si um grande par de chifres de ferro. Começou a correr em volta deste modo, dizendo... É assim que é. Você vai afastar os sírios para longe. Mas Jehoshaphat... Só um pouco mais espiritual... Põe com esse Tommy Rod of Clowning. Porém, Jehoshaphat... Simplesmente um pouquinho mais espiritual... Para conformar-se com essa grande tolice de palhaçada... Isso é correto. Deus, dá-nos mais alguns Jehoshaphats. Saturados aqui desta palhaçada de Hollywood. Isso é correto. Fingindo, fazendo de ser algo que eles não são. Aparentando, dramatizando, enganando. E então, quando eles entram... O que se tem quando ele entra? É como pedir a um homem... Venha nadar. Em um deserto. Nada mais seria não ser areia na sua cabeça... Para causar tristezas mais tarde. Agora note... Para dentro de que pode-se trazê-los? Uma certa senhora disse para mim um outro dia... Um homem disse... Eu iria à igreja, porém o quê? O que obteria quando fosse à igreja? Disse... Tudo o que eles fazem é organizar algum jantar... E sobre isso, aquilo e aquilo mais. E a senhora disse... Eu fiquei sem fala... Pois eu não sabia onde enviá-lo. Aí está você. Eu queria poder encontrar uma velha igreja... Onde verdadeiramente cantassem os antigos hinos... E vivessem... E vivessem... Piamente... Os filhos estão famintos... Eles comerão o que acham numa lata de lixo... É a responsabilidade da igreja do Deus vivo alimentar-nos com a verdadeira palavra viva do... De Deus. Ali, toda aquela fascinação e as neiras... Jehoshaphat disse... Não há mais um? Jehoshaphat disse... Não há mais um? Mais um? Disse Acabe... Bem, para que você necessita de mais um? Nós temos 400 dos melhores homens selecionados... Educados, bem alimentados, bem vestidos... Que há no país... Aqui de pé. Cada um deles em um comum acordo... E em um coração... E uma voz dizendo... Vá, Deus está com você. Eu me pergunto se os Estados Unidos não ficaram conhecendo a mesma coisa. Eu me pergunto se a Igreja de Deus não ficou conhecendo a mesma coisa. Eu me pergunto... Bem, dizem... Olha, eles estão tendo êxito. Eles estão tendo grandes e enormes encontros. Eles estão levando milhares de cada vez. Porém, eu me pergunto se não há apenas mais um. Eu me pergunto se não há algo diferente. Nós encontramos que nós temos 30 mil convertidos em seis semanas e seis semanas mais tarde, nós não temos um. Há algo errado em algum ponto. Isso é correto. E isso é tudo fascinação, fingimento. O mundo através da televisão, através do rádio, através dos cinemas e daqueles escoadores ali, tem corrompido esta nação com a grande tolice de Hollywood. Certo? Todos desejam estar em grande fascinação. Não é essa a verdade? Você sabe que isso é a verdade. Nós não temos mais da religião antiquada que nós costumávamos ter anos atrás. É porque foi afrouxada. Nós chegaremos até isto apenas em um momento e vocês verão. Ora, que lindo quadro, ou que quadro estimulante, diria. E aqui vem, este Jehoshaphat disse, sim, eu vejo a todos eles. Eles são cada um, tem seus títulos acadêmicos, e seja o que fosse, eles também são profetas. Eles são grandes ministros, eles são de grandes universidades. E eles são tudo isto, eles são da grande escola de profetas e tudo mais. Todos eles estão em comum acordo. Isso é verdade, mas não há apenas um mais? Tudo isso é verdade. Porém, não há simplesmente mais um. Então, vamos lá.